Em reunião com a diretoria da Associação dos Produtores de Soja e Miro de Mato Grosso, a ProSoja, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, manifestou apoio à realização de pesquisa científica para o enfrentamento da ferrugem asiática através da produção de sementes de soja, buscando maior sustentabilidade ambiental e econômica para o produtor. Conforme o parlamentar, não é sensato deixar de analisar a produção já com o plantio em fase final, levando em consideração os gastos ocasionados até agora e os resultados que podem apresentar uma perspectiva segura para o enfrentamento da ferrugem asiática. Já está plantada até agora, já está praticamente, a colheita deve ser daqui 15 dias. Queimar isso, destruir isso, sem analisar, sem fazer uma análise técnica do resultado, não é plausível, não é concebível. Então vamos esperar agora, fazer as análises de tudo, ver qual é o resultado e daí sim tomar as providências futuras. Mas no momento eu não vejo como é uma decisão correta mandar queimar algo que já está aí faltando 15 dias para terminar. Segundo o presidente da ProSoja, Antônio Galvão, os resultados até agora são positivos e apontam para uma redução do uso de fungicidas no plantio das sementes de soja. Isso significa ganhos em qualidade e aumento na produção. Essa pesquisa é para nós mostrarmos, além de gastar muito menos, dizer, o uso de defensivos, também a qualidade da própria semente, que é a grande reclamação do produtor. Fizemos no ano passado uma pesquisa onde apontou, dos 580 produtores que entrevistamos no Estado, 47% teve problema com qualidade de semente. Automaticamente, no momento de você confeccionar uma lavoura, se você tiver uma semente de boa qualidade, isso resulta em melhor produtividade. E, com certeza, melhor produtividade e maior produção. Então, isso vem a ter mais oferta de alimento no mercado, com certeza absoluta. Isso também vindo até a baratear. Porque quando a gente tem uma grande oferta de produtos agrícolas que se transformam em alimento, com certeza isso chega mais barato no consumidor.